Música Olá, esse é o meu, o seu, o nosso cantão do coracinho Dia 28 de março a gente fez um cantão sobre a história de uma menina que foi abusada sexualmente E a gente chamou de Não é Não Acho que foi um dos cantões que mais tiveram resposta por parte de vocês A gente teve um monte de e-mail que vocês mandaram agradecendo e dizendo que foi super bacana Recebi um monte de tweet também e agora a gente recebeu um outro e-mail sobre o assunto E aí o meu produtor, o shortinho, escolheu pra gente falar Então é assim Oi Lelê, olá Então, tô escrevendo pra vocês pra compartilhar um pouco da campanha Não é Não Olha que bonitinho eles botaram até o nome Campanha Não é Não E pra dizer que infelizmente isso não acontece somente entre heterossexuais Eu desde pequeno sabia que era gay, sabia que gostava de menino Por vir de uma família do interior e que não teve educação suficiente pra entender a diversidade Eu nunca tive apoio dos meus pais Pelo contrário, sempre tive medo de contar Tive uma infância muito perturbada, passei por muito bullying na escola e dentro de casa Tive que escutar todos os dias que eu era estranho, diferente, fora os apelidos maldosos e a rejeição Desde pequeno eu sabia que gostava de meninos, gostava de brincar de boneca, só gostava de brincar com meninas Pois eu era tão fascinado pelo mundo feminino que nada no mundo masculino me interessava Daí chegou a adolescência e com ela a descoberta do sexo, o crescimento dos pelos e a voz grossa Lembro da minha primeira experiência sexual, no caso homossexual E a única pessoa pra quem eu já contei na vida foi pro meu atual companheiro, com quem estou há quase 3 anos E agora eu estou contando pra vocês, pra poder intensificar a campanha do Não é Não E pra agradecer, porque vocês me ajudaram a compreender o que aconteceu comigo Por causa dos comentários de vocês sobre a polêmica no BBB Eu tinha 14 anos e pra falar a verdade, eu nem sabia o que era sexo 14 anos é muito bebê, né cara? Minha filha tem 12, é tão bebê Eu sabia como se fazia, sabia que tinha vontade, sabia como sentir prazer Mas não sabia que sexo se faz quando duas pessoas estão com vontade Quando as duas estão de comum acordo, quando as duas sabem o que estão fazendo Eu tinha acabado de completar 14 anos, tinha saído pra ir pra igreja E na saída da igreja, um homem de seus 30, 35 anos me abordou e começamos a conversar Era um misto de prazer e medo Enfim, falamos sobre sexo e acabei seguindo para um lugar Eu não sabia o que fazer, tava com medo, mas a vontade era bem maior E ele sabia disso e aproveitou dessa situação pra fazer comigo o que eu não estava preparado pra fazer Mesmo excitado, eu não queria e disse várias vezes pra ele parar Tá aí, né? Eu disse várias vezes pra ele parar O que não foi o caso Aconteceu, eu fiquei com marcas roxas no corpo de tanto que ele me segurava Acabou, ele foi embora e eu fiquei no lugar chorando Umas duas horas depois resolvi ir pra casa Enfim, hoje em dia eu tenho a nítida certeza de um caso de estupro, graças a vocês Mas na época o meu maior medo era de alguém descobrir o que aconteceu Porque mesmo dizendo não, mesmo dizendo pra ele parar Mesmo assim eu só conseguia pensar que eu seguia esse homem até onde ele queria O que meus pais iam pensar? O que aconteceria se eu contasse pra alguém? Os comentários com relação aos gays na época e na minha cidade eram tão preconceituosos e me faziam tão mal Que a única opção que eu tive era ficar calado e viver com isso durante muito tempo Tá aí, essa é a resposta que a gente tem quando a gente faz com as pessoas o que tem sido feito Que é esse bullying, essa coisa, essa trollagem excessiva em cima das pessoas que são diferentes da gente Ou que fazem coisas que a gente não faria, né? Ou que a gente não faz por vários motivos Então tem os gays e tem as p***s Seja lá o que isso signifique E que são as pessoas que quando acontece um negócio disso As pessoas já tem aquela carga de culpa tão grande Porque nunca foram aceitas Que acabam achando que a culpa de ter acontecido um negócio desses é delas Olha que coisa horrenda, horrorosa Você, além de ter passado por uma coisa tão violenta Você ainda tem que viver dentro de um segredo Se sentindo culpado por ter sido violentado É inimaginável Eu não consigo imaginar viver assim Quer dizer, é pra gente repensar mesmo o que a gente faz com os outros As piadinhas inocentes que a gente faz com os outros no Twitter E as brincadeirinhas e as propagandinhas inocentes, sabe? É tudo muito errado, cara Quando acontece um negócio desse é pra gente parar e repensar Que bom que você tá bem E que bom que você tá namorando E tem um cara em quem você confia o suficiente Pra contar essa história e se livrar disso de uma vez por todas, né? Ele continua Obrigado pelas palavras na época Mesmo sabendo que não eram pra mim Elas me acordaram Me fizeram sentir vontade de contar pra alguém Esse segredo tão filho da mãe Que me seguia desde os 14 anos E hoje aos 32 anos Bem mais tranquilo de coração Eu tento compartilhar com os próximos Com os mais próximos Cara, nem acho que você precise compartilhar, entendeu? Porque é uma coisa que também incutem isso na nossa cabeça Desde que a gente é pequeno Ah, tem que contar tudo Tudo que é em relação a sexo Porque se for segredo é proibido Não é Né? A gente sabe que não é assim Não precisa compartilhar pra ninguém Já contou pro teu companheiro Teu namorado Já tá bacana Já tá aliviado Faz a tua parte de outro jeito Tenta conscientizar as outras pessoas Que enchem o saco dos outros Por ser gay Ou por ser Que isso não é bacana E que é uma coisa que pode trazer muito prejuízo Pra todo mundo Pra uma sociedade inteira A sociedade inteira fica doente Não é só a gente Né? Muito séria eu, né Zé? Hein? Sou não Beijo